Aprender a ler partituras pode parecer um desafio, especialmente quando nos deparamos com uma série de símbolos desconhecidos. Esses símbolos são essenciais para entender e interpretar a música corretamente, mas podem ser facilmente ignorados ou mal compreendidos. No vídeo de hoje vou te explicar de forma simples sobre 20 símbolos musicais mais comuns em uma partitura. Se você já conhece alguns desses símbolos, deixe-me saber nos comentários quantos você já domina. Pronto para começar essa jornada musical? Vamos lá! Número 1 Clave de Sol Quando lemos música usamos cinco linhas chamadas pauta ou pentagrama, e a clave de sol nos diz como ler as notas nessas cinco linhas. O símbolo da clave de sol é colocado na segunda linha do pentagrama. Isso significa que a nota na segunda linha é um sol. As notas nas linhas e espaços ao redor se organizam a partir dessa referência. A linha de baixo do pentagrama na clave de sol representa um mi. A linha seguinte é sol, depois si, ré e fá na linha superior. Já os espaços entre as linhas, de baixo para cima, são fá, lá, dó e mi. Assim, ao ver uma partitura com clave de sol, você sabe que essas são as notas a serem lidas. Esse sistema é mais usado por instrumentos que tocam em extensões mais agudas, como, por exemplo, o violino, flauta, né, saxofone e a mão direita do piano. Sem essa orientação, ler as notas em um pentagrama seria muito confuso, pois não teríamos um ponto de referência claro para identificar cada nota corretamente. Número 2 Clave de Fá É utilizada para representar as notas mais graves. A clave de fá segue a mesma lógica da clave de sol, só que a localização das notas é um pouco diferente. Aqui, o símbolo é desenhado a partir da quarta linha e indica que sobre esta linha está a nota Fá. Note que essa nota fica entre os dois pontos da figura. Sabendo isso, podemos escrever as demais notas. Número 3 Sustenidos Em música, a palavra sustenido significa um semitom acima da nota original. Por exemplo, no piano, isso se traduz na tecla imediatamente à direita da tecla original, independentemente de ser uma tecla branca ou preta. Por exemplo, se você tocar um dó no piano, um dó sustenido é a próxima tecla à direita, que geralmente é uma tecla preta. No entanto, nem sempre a tecla logo à direita será preta, como é o caso do Mi Sustenido, que é a mesma tecla do Fá natural. O sustenido pode aparecer em qualquer ponto da partitura, indicando que a nota deve ser tocada meio tom acima de sua afinação natural. Além disso, os sustenidos são usados em armaduras de clave para definir a tonalidade de uma peça musical. Número 4 Bemóis O bemol é o oposto do sustenido, significando que a nota deve ser tocada meio tom abaixo de sua afinação natural. No piano, isso se traduz na tecla imediatamente à esquerda da tecla original. Por exemplo, se você tocar um ré no piano, um ré bemol é a tecla imediatamente à esquerda, que geralmente é uma tecla preta. No entanto, nem sempre a tecla logo à esquerda será preta, como é o caso do Dó bemol, que é a mesma tecla do Si natural. O bemol, assim como o sustenido, pode aparecer em qualquer ponto da partitura, indicando que a nota deve ser tocada meio tom abaixo. Os bemóis também são usados em armaduras de clave para definir a tonalidade de uma peça musical. Número 5 B-quadro Cancela qualquer sustenido ou bemol que tenha sido previamente aplicado à nota em uma escrita musical. Quando você vê um B-quadro antes de uma nota, isso indica que a nota deve ser tocada em sua afinação natural. Por exemplo, se a escrita da música indicava anteriormente um Fá sustenido, ao ver um B-quadro antes do Fá, você deve tocar um Fá natural. Número 6 Dinâmicas As dinâmicas na música indicam a variação de volume com que uma peça deve ser executada. Elas são representadas por símbolos e letras, ajudando os músicos a interpretar a intensidade de cada nota ou passagem musical. PP significa pianíssimo, que indica um volume muito baixo. P é piano, indicando um volume baixo. MP significa mesopiano, que é moderadamente baixo. MF é meso forte, indicando um volume moderadamente alto. F é forte, para um volume alto. E FF é fortíssimo, para um volume muito alto. As dinâmicas não apenas afetam o volume, mas também a maneira como as notas são tocadas, influenciando a articulação e a interpretação geral da peça musical. Número 7 Crescendo e diminuendo São termos usados para descrever mudanças graduais no volume da música. Um Crescendo, indicado por uma linha crescente que parece um símbolo de menor que, ou pela palavra Cresc, significa aumentar gradualmente o volume. Um Diminuendo, indicado por uma linha decrescente que parece um símbolo de maior que, ou pelas palavras DIM ou DECRESS, significa diminuir gradualmente o volume. Essas indicações ajudam a criar uma dinâmica mais fluida e expressiva, permitindo transições suaves entre diferentes níveis de volume. O uso de crescendo e diminuendo é essencial para dar vida à música, permitindo que os músicos transmitam emoções e nuances de maneira mais eficaz. Número 8 Marcação de metrônomo No início de uma peça musical, é comum encontrar uma numeração de metrônomo, que indica a velocidade de execução da música. A marcação do metrônomo é medida em batidas por minuto. Por exemplo, uma marca de metrônomo de 60 BPM significa que você deve tocar uma batida por segundo. Se a marca for 120 BPM, você deve tocar duas batidas por segundo. Essa indicação é fundamental para manter um tempo estável ao longo da peça, especialmente em trabalho de grupo, onde todos os músicos devem seguir o mesmo andamento. A marcação de metrônomo ajuda a garantir que a música seja tocada na velocidade pretendida pelo compositor. Ah, mantendo a integridade e o caráter da peça. Número 9 Duração das notas As notas musicais têm diferentes durações, que são representadas por diferentes símbolos. Para simplificar, podemos pensar que uma semibreve dura quatro batidas, uma mínima dura duas batidas, uma semínima dura uma batida, uma colcheia dura meia batida e uma semicolcheia dura um quarto de batida. Cada uma dessas notas tem uma aparência distinta, permitindo que os músicos saibam exatamente quanto tempo devem manter cada nota durante a execução. Número 10 Pausas Para cada duração de nota, existe uma pausa equivalente, representada por diferentes símbolos. De forma simplificada, podemos dizer que uma pausa de semibreve dura quatro batidas, uma pausa de mínima dura duas batidas, uma pausa de semínima dura uma batida, uma pausa de colcheia dura meia batida e uma pausa de semicolcheia dura um quarto de batida. Essas pausas indicam momentos em que o músico deve ficar em silêncio, respeitando a duração especificada. Número 11 Armaduras de Clave No início de uma peça musical, normalmente você verá sustenidos ou bemóis posicionados nas linhas e espaços do pentagrama, que são chamados de armaduras de clave. Eles indicam quais notas serão tocadas de forma alterada durante toda a música, a menos que um B quadro cancele essa alteração. Por exemplo, se uma armadura de clave contém um Fá sustenido e um Dó sustenido, significa que todas as notas Fá e Dó devem ser tocadas um semitom acima durante a música inteira. A armadura de clave também sugere a tonalidade. Por exemplo, uma armadura com um Fá sustenido geralmente indica a tonalidade de Sol maior ou Mi menor. Conhecer as armaduras de clave é crucial para a leitura correta da música e interpretação da tonalidade. Número 12 Fórmulas de compasso A fórmula de compasso possui dois números com uma fração. O número superior representa a quantidade de tempo existente no compasso, enquanto que o inferior representa a figura que vale um tempo no compasso, ou seja, a unidade de tempo. Por exemplo, uma fórmula de compasso 4x4 significa que há quatro tempos dentro do compasso, e a figura que vale um tempo seria a semínima, representada pelo número 4 na divisão proporcional das figuras. Número 13 Estacato O estacato é um estilo de articulação indicado por um ponto colocado acima ou abaixo de uma nota. Esse símbolo sugere que a nota deve ser tocada de forma curta e destacada, com uma separação clara entre ela e a próxima nota. Os estacato acrescentam um efeito rítmico específico à música, proporcionando um som mais percussivo e nítido. Número 14 Marcações de fraseado, ligaduras e legatos São indicadas por linhas curvas que conectam notas. Uma marcação de fraseado geralmente abrange um trecho maior de música, e indica que essa sessão deve ser interpretada como uma única frase musical. Uma ligadura conecta duas notas iguais, indicando que a nota deve ser sustentada pela soma de suas durações, sem repeti-la. O legato, mostrado como uma linha curva sobre várias notas diferentes, sugere que essas notas devem ser tocadas de forma suave e conectada, sem interrupções. Número 15 Acento O acento é representado por um pequeno símbolo de maior que colocado acima ou abaixo de uma nota, e indica que essa nota deve ser tocada com um pouco mais de ênfase ou intensidade. A aplicação correta do acento ajuda a criar variações de intensidade e a dar forma à interpretação da música, permitindo que certos momentos se destaquem e sejam percebidos com mais clareza pelo ouvinte. Número 16 Marcato O marcato é semelhante ao acento, mas indica uma ênfase ainda mais pronunciada. Ele sugere que a nota deve ser tocada com força e destaque consideráveis. O uso do marcato contribui para criar um impacto mais robusto e dinâmico na música, proporcionando uma interpretação vigorosa e enérgica. Número 17 Sustenido duplo O sustenido duplo é indicado por um símbolo X ao lado de uma nota e eleva a nota por dois semitons. Por exemplo, um Fá sustenido duplo é equivalente a um Sol natural. Número 18 Bemol duplo Assim como o sustenido duplo, o bemol duplo abaixa a nota por dois semitons. Por exemplo, um Si bemol duplo é equivalente a um Lá natural. Número 19 Esforçando Significa tocar uma nota ou acorde com um ataque forte e súbito. Essa indicação cria um impacto imediato e dramático na música, destacando uma nota ou acorde específico com ênfase intensa. Número 20 Notas pontuadas Uma nota pontuada adiciona 50% ao valor da nota anterior, aumentando sua duração. Por exemplo, uma semínima pontuada dura uma batida e meia. Isso permite uma maior precisão na leitura e execução da duração das notas, especialmente em ritmos complexos ou sincopados. E aí, quantos desses 20 símbolos musicais você já conhecia? Me fale nos comentários e por favor não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima! Tchau!